A Jovem Pan News estreia nesta quarta-feira, 27 de outubro, com uma missão bastante ingrata. Olá, hoje estamos aqui para falar sobre o canal Jovem Pan News e apresentar um pouco da nossa nova programação. Hoje nós temos quatro canais pagos, especializados em jornalismo. Além da Jovem Pan News, nós temos a Band News, a CNN Brasil e a Globo News, que tem 25 anos de estrada. Essas três emissoras, falando em São Paulo, concentram algo em torno de 0,4 ponto de audiência. A audiência de todos os canais em São Paulo, especialmente, está um pouquinho abaixo do normal, por conta da ITTV, das caixinhas de pirataria. A Jovem Pan News não deve tomar audiência da Globo News, não é uma coisa do público. Via de regra, quem gosta da Jovem Pan, ela tem uma gerisa na Globo, entende que é muito comunista. Rede Globo News, vocês fazem parte desse sistema. A CNN Brasil, ela é mais um nela, tendo em vista que ela surge no passado para ser a Antiglobo. Há algum tempo, um desejo para uma Fox News brasileira. A Jovem Pan é quem mais se aproxima desse objetivo. Até agora, Bolsonaro, ele é como uma virgem intocada, com o Imen intocado, com grandes lábios absolutamente intocados. Ele e o Lula. A questão é, ela vai levar público do YouTube para a televisão? À primeira vista, ela não vai ter um filão para tomar, né? Ela não vai ter ali um grupo para roubar das concorrentes. O que dizer do futuro da Jovem Pan News? Primeiro, a gente tem que saber o que vai acontecer em 2022, né? Se eles vão para a TV aberta, como que vai funcionar isso. E tem que saber também o que vai acontecer politicamente, né? Não que o bolsonarismo vá acabar com a derrota do Bolsonaro em 2022, caso ela ocorra. Hoje, as pesquisas praticamente batem que o Lula vai ser eleito no primeiro turno. Muita coisa vai mudar até lá, mas a gente tem que saber qual vai ser a estratégia do Jovem Pan, caso a gente tenha aí uma virada no eleitorado. Então, muito obrigado por vocês segurarem. A gente está aqui na medida do possível, é lógico. Você já viu... Como é que nós estamos? Uma toba. Você já viu barata no galinheiro? Puta, barata no galinheiro, cara. Ela vai com medo de ser ciscada. Ela vai assim, não cumprimenta. Esse foi o primeiro vídeo do Televiado. Vai haver um segundo? Honestamente, não sei. Quem lê este site sabe que eu aproveito isso há muito tempo. É até razoavelmente milagroso que isso esteja acontecendo agora. Mas é isso. Muito obrigado. Curta o canal. Compartilhe. Xinga. Pode xingar. Eu não vou ler mesmo. Até mais. Tentão na tela. Mais uma vez, vamos embora. Eu já apresentei. Nós temos chokelas. Obrigado.